Bom, agora responda rápido você aí, isso mesmo. Vai às compras, paga no débito ou no crédito? O uso do cartão de crédito aumentou expressivamente nos últimos meses, mas especialistas alertam. É preciso ter cautela para não se embolar no endividamento. É no crédito ou no débito? Essa é a pergunta que dezenas de vendedores fazem todo santo dia ao finalizar uma venda. E é justamente o tal do cartão de crédito o responsável pelo endividamento de 7 em cada 10 famílias em Mato Grosso do Sul. A informação aparece na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O levantamento mostra que os pagamentos com cartões de crédito e débito cresceram 36,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. O cartão de crédito tem sim, de fato, sido mais utilizado. Houve uma expansão de 42% em relação ao ano passado. E as compras remotas tiveram também crescimento em mais de 32%. Para o professor universitário e economista Marçal Riso, o cartão de crédito é um facilitador de compras. Mas é preciso cautela. O grande vilão tem sido o cartão de crédito. O cartão de crédito é uma importante ferramenta para realizar pagamentos. Ele facilita muito a vida do consumidor. Porém, o cartão de crédito tem uma taxa de juro muito alta. Hoje, a média está em torno de 350% ao ano. Então, a pessoa que utiliza o cartão de crédito e não paga o valor total da fatura, opta por algum motivo para pagar a parcela mínima, estará pagando mais de 350% de juro ao ano. O levantamento também mostra que não é somente o cartão de crédito o responsável pelos consumidores se embolarem com as dívidas. Muitas famílias também estão tendo dificuldades de manter as contas em dia em virtude dos carnês e dos financiamentos de casa e de carro. Com medo do endividamento, a pedagoga Daniela Evangelista prefere, sempre que possível, comprar à vista. Eu prefiro comprar no dinheiro, à vista. Sim, mas às vezes eu uso cartão, sim. Cartão é só se precisa muito, aí tem que comprar no cartão. Aí parcela. Mas, se não precisa, é à vista. Depois pagar a fatura mínima do cartão? Não, não. Tudo, paga tudo. É para não se embolar? Sim, é a melhor coisa. Se tem o dinheiro, compra. Se não tem, pode esperar. O tapeceiro José Amaury também foge de um parcelamento. Cartão de débito. De débito? De débito. Não recorre ao crédito? Não. Por quê? Porque eu não gosto. Verdade. Tem medo de se embolar nas dívidas? Também. Mas é possível, nessa crise toda, comprar à vista? Sim. É só controlar. Controlar. Tem medo de se embolar nas dívidas do cartão de crédito? Sim. Em outras dívidas, tipo carnê, financiamentos? Procura evitar todos. Segundo a gerente executiva da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Patrícia Gorga, o cartão de crédito pode ser fundamental no momento em que o cliente queira adquirir um produto mais caro e que, por isso, o parcelamento pode ser útil. Mas dá o recado. Acaba que o consumidor pode se endividar, pode acabar se perdendo nas suas contas, nos seus compromissos mensais. Pode surgir imprevistos. Então, ele tem que ter esse controle mensal anotado. Para quem já está entre os endividados, atenção. O ideal é recorrer a alguma outra forma de crédito que tenha um juro menor. Então, um consignado, um empréstimo pessoal que sempre tenha uma taxa de juro menor. Então, troque essa taxa de juro elevadíssima, de mais de 350% ao ano, por uma taxa de juro menor. Música Música Obrigado.